Em meio à amiciedade gerada pela estreia da seleção nesta Copa, a gafe do coronel Nunes na eleição da FIFA para a escolha do país sede da edição de 2026 quebrou um pouco do clima nos bastidores da CBF. Houve quem tem achado divertida a inusitada decisão do dirigente de votar em Marrocos, depois de acordado com associações que representam o futebol sul-americano de que votaria na candidatura tripla de Estados Unidos, México e Canadá? E houve quem ainda se queixe do ato impensado que gerou desconforto na relação entre os representantes da Comebol e da CONCACAF, entidades que reúnem as confederações das Américas do Sul e do Norte. Dentre estes, Fernando Sarney, também vice-presidente da CBF, membro e principal articulador da Comebol no apoio à candidatura dos países da CONCACAF. E por uma razão em especial, a Copa de 2030, no Uruguai, Argentina e Peru, edição que celebrará os 100 anos do torneio. Alejandro Dominguez, presidente da Comebol, incumbiu Sarney de trabalhar na missão. E, segundo pessoas que circulam nas entidades, o combinado era votar pela realização da Copa América do Norte em 2026. Em troca, a Comebol receberia igual apoio na candidatura tripla sul-americana no Mundial seguinte. Menos mal que o voto do representante da CBF não fez falta à candidatura das associações da CONCACAF. Mas ainda assim acerrou os ânimos dos cartolas que já se bicam por conta de outras picuinhas. Copa América A edição de 2019, no Brasil, terá 12 países e não 16 como queria a Comebol, os 10 sul-americanos filiados a ela, mais os convidados Qatar e Japão. A CONCACAF não liberou a participação das seleções da América do Norte, por conta da Copa Ouro, também em junho. O evento no Brasil será disputado em cinco sedes, que ainda não estão confirmadas. Por hora, os jogos serão realizados em estádios de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Salvador. E com grande tendência de que tenha apenas um estádio por sede. Mas até que os contratos com as prefeituras sejam assinados algo pode mudar. Vamos ao passo a passo a passo.